A gente precisa deixar algo, dizer algo ainda no ano de 2020. Olá, eu sou o Dinheiro Preto, eu canto no Capital Inicial há muitos anos. Decidimos revisitar o nosso material, escolhemos algumas canções e deixamos que nosso público escolhesse que música poderia ser regravada. E essa música foi escolhida pelos fãs do Capital. Eu confesso pra vocês, pra minha surpresa. E a gente tá aqui quebrando a cabeça pra fazer um arranjo mais contemporâneo dela. Afinal de contas, a música original tem 18 anos. Não incomoda que eu pare assim.